Qual é o início, como que a cidade de Alto Garças foi fundada? Então, esse trabalho tem esse objetivo de resgatar a fundação da nossa cidade, a história da nossa cidade e a partir da memória do nosso povo, a partir da memória daqueles que foram filhos, daqueles que vieram para a nossa região, os primeiros habitantes, os pioneiros que desbravaram a nossa região, que vieram para cá, através das memórias deles, a gente vai resgatar essa história e também as memórias, como era antigamente aqui na nossa cidade. E como foi o preparo para colher esses assuntos abordados? Bom, foi um trabalho gigantesco, hercúleo, a maior dificuldade que a gente encontrou é que os primeiros habitantes, a grande maioria, já faleceram, outros, Alzheimer, doenças, não conseguem mais falar, alguns com problema de audição, de visão, então nós tivemos que buscar as pessoas que ainda estavam lúcidas, que conseguiam dar esses depoimentos, que a gente conseguisse coletar essas entrevistas e que tinham uma coerência de como realmente, porque as histórias elas precisam se cruzarem, como que realmente aconteceu, como que as pessoas chegaram, de onde essas pessoas vieram, atraídas pelo quê? Então a gente vai ver, vai conseguir conferir isso no documentário. Quem foram as primeiras pessoas que vieram para cá? Como que elas vieram? Em que elas vieram trabalhar? Foram atraídas, como a gente sabe, pela exploração diamantífera aqui na região de Alto Garças, que vieram para cá, se estabeleceram e depois a gente tem todo um desenvolvimento da cidade, até chegar na agricultura, que é o grande forte da nossa região hoje, né? Alto Garças, né? Como um grande polo exportador de sementes. Então é um documentário para conhecer a verdadeira história da nossa cidade. Exatamente, vai conhecer a história a partir das próprias pessoas que fizeram essa história, porque todos nós fazemos histórias, a nossa vida, né? Conforme nós vamos vivendo, nós vamos fazendo história. E essas pessoas, elas fizeram história, estão aqui hoje, né? Para serem reconhecidas por essa contribuição que elas deram para a formação da nossa cidade. É um material muito rico, que assim, o meu objetivo enquanto professora, enquanto educadora, é que os alunos tenham contato com a verdadeira história do nosso município. Nesse ano mesmo, né, teve uma atividade no livro que pedia para fazer a linha histórica da fundação do município. E procurou na internet, procurou até no site e não conseguiu encontrar. Então, assim, a gente precisa resgatar para que eles saibam e para que eles possam passar também essa história para os filhos dele, para aqueles que ainda virão. Então, o objetivo meu mesmo é que todas as pessoas conheçam, em especial os estudantes.